A arte espírita está no ar, Marcelo Gonzales e equipe trazem para você o teatro, a música, o cinema, as artes com o espiritismo. Começa agora na Rádio Rio de Janeiro, falando de arte. Boa tarde, amigos. Está entrando no ar na sua Rádio Rio de Janeiro, mais uma edição de um programa totalmente dedicado à divulgação da doutrina espírita através da arte. Eu sou o Marcelo Gonzales. E eu sou o Marcelo Gonzales Filho. E esse é o programa Falando de Arte. Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro, com o Marcelo Gonzales e equipe, o programa Falando de Arte. É isso aí, minha gente. Aqui no Daio 1400 Amplitude Modulada, na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda família pode e deve ouvir. Estou aqui com dois amigos de três pessoas que integram um programa maravilhoso, uma equipe muito tradicional, aqui na Rádio Rio de Janeiro. Quem estiver nos assistindo pelo Facebook está percebendo que eu estou aqui composto pelo programa Espaço Jovem. Microfones abertos para vocês, meus amigos. Sejam super bem-vindos. Abrir o microfone primeiro para o meu amigo André Raiz. Seja super bem-vindo, meu amigo. Muito bem-vindo aqui. Eu agradeço, assim, de coração por estar aqui nesse programa, falando de arte, até porque a arte realmente é uma coisa, é um agente muito transformador aqui na nossa doutrina. E a gente agradece. Leonardo Pimenta, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Marcelo. É com muito carinho que a gente está aqui representando o Espaço Jovem e poder falar de arte desse programa tão bom e que eu também acompanho aqui na Rádio Rio de Janeiro. Maravilha. Eu queria aproveitar para nós todos e mandar um grande abraço para a Caísa, que não está aqui com a gente hoje, não pôde participar, porque aí eu ia estar com o elenco completo do programa Espaço Jovem, né, meus amigos? Sim, a gente manda um abraço para ela. Um beijão, Caísa. E é isso aí. É muito bom receber vocês aqui no programa Falando de Arte na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidades. Antes da gente começar a nossa entrevista, é muito importante a gente informar a todos que o nosso programa é totalmente interativo. Estamos sendo transmitidos ao vivo pelo Facebook em facebook.com.br rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Então vocês podem entrar lá na nossa página, compartilhar para que mais pessoas vejam os rostinhos também do André Raí, do Léo Pimenta que está aqui, né, meu amigo Leonardo Pimenta, que sempre está muito nos eventos, até mais que o André. É verdade. Por conta da agenda artística do André também, mas... Estava demorando. Mas vamos combinar, né? São pessoas muito queridas aí do movimento, então a gente compartilha para que vocês tenham acesso a esse conteúdo e entendam o quanto é importante a gente estar, todos nós juntos, no Clube da Fraternidade e aqui na Rádio Rio de Janeiro. Também, vocês podem não se esquecer que nós temos um sorteio maravilhoso, dois CDs do nosso colega, nosso confrade espírita Alan Filho, que estará sorteando, nos CD ou para sortearmos, tanto o seu primeiro CD, quanto o seu volume 2 Recomeço. Então duas pessoas serão sorteadas. E para concorrer, vocês podem entrar ou no Facebook e dizer o nome, o telefone de onde vocês é, para o Marcelinho, que está de prontidão no Facebook, também de prontidão no WhatsApp, o Marcelinho em 2198-486-7633. E eu não podia falar da voz mais famosa da Rádio Rio de Janeiro, que é a Sheila, no telefone 21-3386-1400. 21-3386-1400. Propaganda Feita, os grandes amigos, colegas de bancada apresentados, vamos sem delonga começar a nossa entrevista. Entrevistando Para não puxar a sardinha de ninguém, eu vou começar com quem começa com a ordem alfabética, André Raí, um dos apresentadores do programa Espaço Jovem aqui na Rádio Rio de Janeiro. Participou do espetáculo Entre o Céu e o Inferno, o musical. O cara toca violão, o cara canta, ele faz de um tudo na arte que a gente fica pequenininho, né, Léo? Com certeza. Então vamos perguntar para ele. Qual a importância da arte na sua vida? Pergunta fácil. Põe fácil nisso. Essa aí posso até responder de olhos fechados. Olhos fechados. Vamos lá. A importância da arte na minha vida, de um modo geral, ela me faz simplesmente refletir, não só sobre as minhas atitudes, mas também de uma forma bem mais prazerosa. Porque eu posso ali buscar o meu refúgio. Sim. Eu posso buscar também um pouco das alegrias e também das reflexões. Então eu posso até também citar a questão que a arte me ajudou muito no processo da perda do meu pai e da minha mãe. Sim. Que meu pai desencarnou em 2015 e minha mãe desencarnou no ano passado. Então a arte, em si, pra mim, ela tem um papel, assim, pra mim, na minha vida, muito importante. Eu acho que sem a arte eu não teria chegado até onde eu cheguei. Então não é à toa que eu sou ator, compositor, canto, tos shows e por aí vai. Justamente porque a arte, ela me fascina e também me faz ir a lugares aonde que não sou o livro. Obviamente o livro é uma forma também de a gente colocar como arte. Mas eu vou puxar a sardinha pro meu lado, que é a música. Sim, sim. E quando eu componho, justamente a arte me faz ver e também ter a sensibilidade da empatia quando eu quero passar com as minhas mensagens. Sim. E também faz ser, além de um pouco sensitivo, mas acima de tudo também poder internalizar tudo isso. Até porque pra você passar o seu conhecimento pra alguém, você precisa primeiro compreender o que tá acontecendo com você. Sim. Porque sem a compreensão você não consegue passar. Então pra mim, essa é a importância da arte na minha vida. Maravilha. E pra gente é muito importante você ser tão atuante também por suas questões, óbvio, né, da sua vida pessoal e no geral. E você encontrar essa ferramenta pra te abençoar, pra te amparar, pra te iluminar. E aí a gente fica feliz de saber, né, Léo? O quão transformador é isso? Agora uma pergunta pro Leonardo de Almeida Pimenta, mais conhecido como Leonardo Pimenta. Jornalista, ele frequenta o Centro Espírita Bezerra de Menezes, lá do Estácio há mais ou menos uns 12 anos, né? Começou na Juventude, depois virou coordenador dessa Juventude, trabalha na Comerge, já atuou fazendo parte da Telecom, né? Faz parte do Coral e da equipe de ambientação, coordena, produz e apresenta o programa Espaço Jovem aqui na Rádio Rio de Janeiro, que a gente já vai dar os horários também, uma vida rodeada por jovens, né? Então eu queria saber, na sua opinião, tá? Nada de estatística, a sua opinião, como que você acha que está o cenário do jovem no movimento espírita nesse âmbito da arte aqui no Rio de Janeiro, amigo? Olha, Marcelo, eu agradeço o convite e vou dizer uma coisa pra você, de grande expansão. Cada vez mais eu tenho tido a oportunidade de ir pra todas as regiões do nosso estado do Rio de Janeiro e ver o quanto os jovens estão investindo na arte espírita. E a arte não é só a música não, viu? A expressão corporal, a expressão artística, o teatro, enfim, nós temos diversos exemplos. A Oficina de Estudos da Arte Espírita, que até o nosso companheiro André Raia, que fez a peça Entre o Céu e o Inferno. Eu também tenho visto também, lá em Nova Iguaçu, um exemplo, o grupo de teatro Estrelas do Bem, que realiza um trabalho excelente. Um companheiro nosso do movimento espírita, que realiza esse trabalho com os jovens. Nós temos na sua área, lá de São Gonçalo, também, diversos grupos que fazem parte, que desenvolvem o trabalho de arte espírita. Lá no 42º seu também, eu vejo um grupo diverso de arte espírita também. Enfim, a arte está em expansão. E eu fico muito feliz de ver essa juventude engajada nesse trabalho. Maravilha, muito bom, né? Você citou lá de São Gonçalo, a gente sabe, tem Ousar com Cristo, Banda Despertar, e tem uma galera fantástica. Agora, a Banda Vibrações de Bárbara Brito está no ar de novo, minha gente. E a gente feliz por isso. 42º seu Mariana, na figura representada lá pela coordenadora. Mandar até um abraço para a Mariana. Como a gente gosta dela, a gente estava te elogiando em off, tá, Mariana? Mas não vamos falar muito, não. Eu sei que se você não está online, você vai entrar em breve. Então, você não fica muito cheia, né? Sei lá, querida. Mas, enfim, a gente está em outubro, né? Logo, logo o ano acaba. Que você sabe, passou outubro, a gente já entra aí. Tudo bem que é o primeiro dia de outubro. Aí vem Natal, vem tudo e pá! Carnaval e Comerje. E eu sei que vocês dois são atuantes de Comerje. Ainda para o Leonardo Pimenta, tá? Que eu sei que trabalha atuante lá. Você acha que a Comerje, ela hoje, ela cumpre o seu papel de evangelização, de evangelizar num período em que a órbita do nosso planeta está tão denso, Léo? Eu acho que é o maior encontro que consegue cumprir o seu papel, sabe? Porque a Comerje, ela... Muitas pessoas não conhecem o trabalho que a Comerje realiza, né? Algumas vezes o pessoal fala, ah, os jovens vão lá, ficam tantos dias lá na Comerje e tal. Mas o jovem, quando está lá na Comerje, ele tem um estudo bem denso, né? E nesse estudo é trabalhada a arte e também é trabalhado diversas oficinas. Oficinas essas que trabalham justamente com o desenvolvimento do espiritismo como doutrina. Então, o trabalho da Comerje, assim, a gente não tem como exemplificar, mas é um trabalho muito diverso. Ele realmente faz o seu papel, né? E até pegando o que você falou também, o Leonardo está citando a questão da Comerje, eu ainda sou confraternista, pode não parecer, mas ainda sou. Ah, que beleza. Ainda sou confraternista. E o bacana, eu com o olhar de confraternista ainda, eu posso dizer que a gente, tanto eu como o pessoal da minha casa espírita, quando chega lá na Comerje, a gente já fica, primeiro, já fica naquela ansiedade de saber o que vai acontecer. O que nos aguarda, o que nos espera ali. Quando você chega ali, você cai de cabeça e que você vai se envolvendo com as atividades. E é um trabalho que faz também de reflexão. E as coisas vão, assim, com uma rapidez, que quando você já pisca os olhos, já é quarta-feira. E o bacana também é que na Comerje já me ajudou muito na questão de me analisar como, não só meu papel como espírita, mas meu papel como jovem na sociedade. Então, esse papel realmente da Comerje, ela é bem ampla e realmente está cumprindo esse papel. É porque a Comerje, ela trabalha justamente a questão do protagonismo. A gente tem falado muito dentro do movimento espírita, a questão do protagonismo. E ela incentiva isso, que o jovem esteja trabalhando dentro da casa espírita, trabalhando dentro do movimento espírita. Esse é o principal papel da Comerje também. Maravilha, muito bom falar do protagonismo, que a gente tem uma pauta separada só para isso. A gente, daqui a pouco, vai realmente falar, porque é uma coisa muito importante. Só quebrando aqui, Mariana Moraes já respondeu. Leonardo, nosso grande parceiro, temos o carinho enorme por você e pelo Espaço Jovem. Pelo programa Falando de Arte, ela não tem carinho nenhum, vocês viram? Só pelo Léo e pelo programa Espaço Jovem. Obrigado, Mariana, um beijo. Olha, Mariana, agradeço o carinho, viu? E é uma honra ter conhecido o quadragésimo segundo seu e ver o trabalho que você desenvolve. Você está de parabéns pelo trabalho que você desenvolve no quadragésimo segundo seu. Maravilha. Meu amigo André, você faz parte de um coral. Na realidade, você é regente de dois corais, não faz parte de um coral, né? O cara é nervoso. O cara é regente de dois corais. O Coro Merge, do Polo XVIII, e o coral da Congregação Espírita Francisco de Paula, na Tijuca. E é cantor e compositor. Minha gente, prestem atenção que daqui a pouco ele vai cantar ao vivo. Não sei se pela primeira vez na Rádio Rio de Janeiro, é pela primeira vez ao vivo. Sim, pela primeira vez ao vivo. Na Rádio Rio de Janeiro, André Raí cantando, mas eu queria saber dessa questão do trabalho de regente. Vou perguntar bem rapidinho pra gente já continuar aqui com o programa. O que que te levou a esse trabalho de regente, meu amigo? Bom, isso tudo começou em 2011 pra 2012, por aí. Quando eu comecei a participar da equipe de alimentação da Oitava Reuni, dos Polos 8, 13 e 18. E eu sempre tive interesse por questão de música, porque eu já fiz parte de coral. Só que assim, eu sou um aluno, ainda sou, que quando eu pego a música, eu vou esmiuçando, vou ouvindo, parte por parte. E aí fui desenvolvendo essa capacidade, então, ao ponto de que só gravava a minha voz, que eu sou tenor, e gravava também as vozes dos outros. Então comecei a ter essa facilidade. E aí, queria mandar um abraço aqui pro Daniel Kaufmann, um grande abraço pro Daniel Kaufmann, ele lá da Casa de Jesus. Maravilha. Ele conversando comigo, falando assim, Raí, você deveria valorizar um pouco, trabalhar essa parte de regência. Eu falei assim com ele, pô, mas por quê? Não, porque você leva jeito pra isso. Depois, logo em seguida, a Rosana Cruz, que é lá do Ibirajara também, mandou um abraço aqui pra Rosana. Ela também falou a mesma coisa comigo. E aí, quando uma pessoa só fala, a gente ignora. Quando duas ou mais pessoas começam a falar, você tem que começar a investigar. Começa a refletir. E investigar também, porque as pessoas estarem falando, Nós estamos vendo alguma coisa escrita aqui na minha testa, eu não estou vendo. Eu também falo pra você. É, o Leonardo também falou pra mim também. E aí, nesse meio todo, eu comecei na aula de canto, na oficina. E comecei a estudar um pouco sobre teoria musical. Fui esmiuçando, fui estudando. O Alexandre também, que era professor também da oficina, foi me auxiliando. E aí comecei a estudar sobre regência, curso de regência musical. Tanto online, comecei a estudar online. E comecei a estudar também presencialmente. E comecei a realmente gostar da coisa. E aí, surgiu o primeiro convite, foi no meu outro centro, que é a Associação Espírita Rita de Cássia, em 2016. 2015 pra 2016. Me jogaram um convite pra poder cantar no aniversário da casa, que é o dia 22 de maio. Uma cidade confiou em mim, então eu saí duas músicas com eles. A primeira vez foi em 2015, a segunda foi em 2016. Só que em 2016 que eu divulguei. Sim, sim, sim. Quando eu divulguei, aí nisso, o pessoal da coordenação e da ambientação do lado polo me convidou pra, se eu teria essa responsabilidade de poder estar assumindo o Coromérge. Eu falei assim, gente, mas eu sou muito jovem ainda. Eu ainda, como assim? Não, cara, você é um trabalhador já. Você só não tem a carteira assinada, mas tu já é trabalhador. E o jovem pode trabalhar também. Não pode, Léo? Com certeza. E deve, e deve. E aí, nisso, quando eu comecei no Coromérge, já logo em seguida, eu fui convidado pelo presidente da casa lá da congregação na época, que era o Zé Roberto. Francisco de Paula, né? Francisco de Paula, fui convidado, na primeira vez eu neguei. Eu falei que não, não queria e tudo mais, porque eu também tive uma outra oportunidade de poder trabalhar com o coral numa outra casa espírita. Aí eu pensei, 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 tá bom, aceitei. E aí eu assumi essa responsabilidade em junho do ano passado. E aí eu tô com o coral até hoje, meus ensaios são quartas e sábados, lá no centro. E aí, nisso, a gente já inseriu até o momento 14 músicas ao longo desse um ano. Maravilha. Assim, tua tarefa, eu acho que você tá super de parabéns. E aqui o programa é ao vivo, o ritmo tá frenético, o tempo tá passando. Enquanto o André Raiz prepara pra, pela primeira vez na Rádio Rio de Janeiro, se apresentar com voz e violão ao vivo, a gente vai chamar a Bárbara Abrito pro quadro Fazendo Arte. Agora, minha gente. Fazendo Arte. Boa tarde, amigos. Eu sou Bárbara Abrito, diretamente do Pendrive, pra falar com vocês sobre o quadro Fazendo Arte. Este quadro tem o intuito de mostrar pra vocês quem anda agitando o movimento espírita na música, teatro, dança, poesia, pintura e tudo mais que a arte pode nos trazer. Se você conhece alguém que tem algo pra mostrar pra gente, manda um e-mail para falandodearte.radiorriodejaneiro.am.br Que teremos o maior prazer em divulgar. E como apresentar também é uma arte, quero dar uma boa tarde mais que especial pra esses queridos que estão aí na nossa bancada com o Marcelo. Tive o prazer de conhecê-los pessoalmente. O André foi meu colega de canto lá na oficina de música. E ele canta muito, galera. O Leonardo já me entrevistou num evento lá em Itaboraí. E ele foi super gentil. Enfim, são dois queridos. À frente desse programa maravilhoso que mostra o mundo da juventude espírita. E pra quem não sabe, esse programa foi meu primeiro contato com a Rádio Rio de Janeiro. A primeira vez que entrei num estúdio pra dar uma entrevista junto com a banda Vibrações. Que momento especial. Lembra, né, Marcelo? Conta aí pra essa galera como foi. Pessoal, um beijo pra cada um de vocês. Eu volto semana que vem com mais uma participação no programa Falando de Arte. Um beijo. É isso aí, Bárbara. Gente, sempre muito feliz de você estar participando, uma jovem. Essa sim é bastante atuante também, tá, galera? E eu não tenho como esquecer, né, do momento em que realmente entrevistados pelo Espaço Jovem, quando também fazia parte da banda Vibrações, pra gente é um orgulho, uma alegria muito grande na realidade. E agora, pela primeira vez na Rádio Rio de Janeiro, diretamente do Espaço Jovem, no programa Falando de Arte, André Raí, voz e violão, vai cantar o que pra gente, meu amigo? Vou cantar uma música, que ela é autoral minha. Minha com o meu amigo Elias, que é lá do Grupo Espírita André Luiz ali no Maracanã. O cara vai estrear com música autoral. E a gente fez uma composição pensando na como é a Rádio em si. E a gente fez, nesse mesmo dia, duas músicas, mas eu vou tocar uma delas aqui com vocês, que é o que eu sei de cabeça aqui, pra principalmente não errar. Toca o barco. Tá ok, o nome dela é Amigo. Uh, 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 uh Caminhe sempre Busque o melhor Que garra em você Um sorriso Abraça um abrigo Faz bem Ao teu coração E não há nada Nada a temer Eu e você Que não há nada Nada a temer Você meu amigo Sigo o coração Caminhe sempre Tudo tem motivo Para acontecer Trabalhe Acredite Persistar O amor Será o nosso viver E não há nada Nada a temer Nada a temer Eu e você Que não há nada Nada a temer Você meu amigo Sigo o coração Sigo o coração Trabalhe Trabalhe Sigo o coração Acredite Acredite Sigo o coração Persista 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 Sigo o coração Sigo o coração Amigo 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 E pela primeira vez na Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, eu e o Léo que não cantamos nada, ficamos aqui com a boca aberta, muito felizes de ouvir que o cara realmente canta, não era só uma promessa, né Leonardo? É, ele canta muito bem, pede parabéns. Como nós prometemos de também falar tudo sobre o programa Espaço Jovem, vocês vão só me dizer, porque o tempo acabou, no primeiro bloco, quando que acontece o programa, qual a sua reprise, os seus horários? O programa Espaço Jovem vai ao ar todo domingo às 16 horas, viu? Nós temos uma reprise que vai ao ar hoje, né, a partir da meia-noite, e nós temos a outra reprise, que é sábado às 17 horas. Então, sábado às 17 horas, hoje, toda segunda-feira, meia-noite, e o programa vai ao ar a primeira vez, a sua edição original, ela vai ao ar no domingo, domingo que horas? Domingo às 16 horas. 16 horas, 4 horas da tarde, é isso aí. Minha gente, estamos aqui muito felizes com André Raí e Leonardo Pimenta, apresentadores, produtores, né, coordenadores e apresentadores do programa Espaço Jovem, aqui da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, e daqui a pouquinho a gente vai falar tudo sobre esse programa maravilhoso, e a repercussão dele junto às mocidades, e daqui a pouquinho a gente volta com mais um pedaço do programa Falando de Arte. Você está acompanhando, pela Rádio Rio de Janeiro, com Marcelo Gonzalez e equipe, o programa Falando de Arte. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Reserve na sua agenda o dia 11 de novembro, vem aí o segundo Feirão Funtarço, Rádio Rio de Janeiro, em Niterói, no bairro de Santa Rosa, pé pequeno no Colégio Centrinho. Teremos várias atrações artísticas, cantores, corais, músicos, entre outros artistas. Os autores de Jauma Santos, Marcos de Mário, entre outros, vão participar do nosso Café Literário. Teremos várias barracas com CDs, lanches artesanados, almoço e várias delícias gastronômicas. Dia 11 de novembro, prepare-se e divulgue. Se a sua casa espírita deseja colocar barracas, entre em contato pelos telefones. Quer votar no Bolsonaro para acabar com as mordomias dos políticos? Sabia que o Bolsonaro recebia auxílio moradia mesmo tendo apartamento em Brasília? E quando perguntaram, ele respondeu... Esse dia do auxílio moradia, eu vou usar para comer gente. Votar no candidato da bala é um tiro no pé. A solução é Geraldo Alckmin agora. Vote 45. Coligação para unir o Brasil. PSDB, PP, PTB, PSD, Solidariedade, PRB, DEM, PPS, PR. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Júlio Lopes é autor da lei que criou o documento único, substituindo mais de 22 documentos. Por um Brasil simples e eficiente, Júlio Lopes, 11-11. Vote progressistas, vote 11. Vitor Poubel, como delegado federal, vai contribuir com a sua experiência para melhorar a segurança pública no Rio. Vitor Poubel, 1-1-9-0. Pela reconstrução do Rio, sou Baltazar, agora estadual, 12-240. Cidinha Campos, 75 anos, é a última vez que eu peço o seu voto para fechar a nossa história com chave de ouro, 12-212. Trabalho, ética e respeito. Vale a pena votar. Luiz Martins, 12-200. Pela segurança pública, vote delegada Marta Rocha, vote 12-0-40. A juventude precisa de oportunidades. Para deputado estadual, Thiago Pampolha, 12-500. Coligação Renovar para Mudar. Paulo Ramos, ética, experiência e identidade. Paulo Ramos, federal, 1-2-3-4. Deputado federal, agora é Caio Viana, 12-03. Sou professora, pedagoga Fabiana Rocha, 12-79, e vim para fazer a diferença. Tenho a minha vida pautada por honestidade e coerência. Chico D'Angelo, 12-10. Sou médico, fui vereador da capital por cinco mandatos. Agora coloco meu nome à sua disposição para defender o estado do Rio de Janeiro, em Brasília. Deputado federal, doutor Aloysio Freitas, 12-01. Em 2008, Eduardo prometeu. O programa de saúde da família é realizado com dinheiro do governo federal, mas é administrado pelo prefeito. Eu vou fazer o saúde da família funcionar de verdade aqui no Rio. Prometeu e cumpriu. Ampliou em 20 vezes a cobertura da saúde básica da capital. Agora vai fazer ainda mais. Em parceria com os municípios, vai ampliar o atendimento preventivo das famílias em todo o estado. E você sabe, quando Eduardo promete, ele cumpre. Eduardo Paes, governador 25. 14 horas e 29 minutos. Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro, com Marcelo Gonzalez e equipe, o programa Falando de Arte. Estamos de volta com o programa Falando de Arte. Ainda dá tempo de concorrer aos brindes especiais de hoje. Dois CDs, volume 1 e volume 2, mesmo dez anos depois, saiu o segundo volume. Dos CDs de Alan Filho. Um cara aí muito atuante no movimento espírita. Uma pessoa muito interessada em estar sempre se utilizando da arte para divulgar a doutrina. Eu entrevistei ele, inclusive. Ele é um espetáculo, né? Ele é um espetáculo. Ele é um querido, um querido. Eu tive a oportunidade também de bater alguns papos com ele, de entrevistar também. Ele é muito legal, assim. Quem quiser participar, minha gente, é só ligar para 3386-1400 ou enviar um recadinho para o nosso WhatsApp. Em 21-98-486-7633. Vou lembrar novamente que estamos ao vivo no Facebook. Facebook.com.br Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Aí vocês vão nos assistir, esses rostinhos bonitos, com exceção do meu, enquanto nós estamos conversando. E aos sábados temos uma reprise às 3 da tarde. Então, se você estiver nos ouvindo na rádio, nesse momento, 3 da tarde, a gente não está ao vivo no Facebook no sábado. Mas hoje, segunda, 2 horas e 31 minutos e 30 segundos, estamos aqui ao vivo no programa Falando de Arte. Transmitam, compartilhem para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo maravilhoso. E com essa oportunidade maravilhosa que eu estou aqui com os meus amigos André Raí e Leonardo Pimenta, apresentadores... Para a gente também é uma honra estar aqui. É muito feliz, apresentadores do Espaço Jovem. Mas antes de mais nada, antes da gente continuar a nossa entrevista, eu queria deixar claro aqui que esses dois programas, né, tanto o Espaço Jovem quanto o programa Falando de Arte, ele só está aqui por causa de você, querido ouvinte, que é associado do Clube da Fraternidade. O Clube da Fraternidade, o que a gente tem para dizer do Clube da Fraternidade, né, gente? Participem do Clube da Fraternidade. Não deixem de estar entrando em contato com a nossa querida Sheila, para saber mais sobre o Clube da Fraternidade. E está acessando o site da Rádio Rio de Janeiro. O site da Rádio Rio de Janeiro é www.radiorriodejaneiro.am.br. A Rádio Rio de Janeiro precisa de você. Caso você também queira falar com alguém que dá rádio, sem problema nenhum, você também tem o telefone, que é o 3386 1400. Por causa de você, tanto o nosso programa, tanto o Falando de Arte como também o Espaço Jovem, ele se mantém entre outros programas que você, ouvinte querido, acompanha aqui a nossa rádio Rio de Janeiro. E a gente não pode deixar de ser grato, não pode deixar de aproveitar, né? Tem pessoas mandando perguntas pelo Facebook também, a gente já vai responder todo mundo. Mas antes, vamos cumprir o prometido, né? Vamos falar do programa Espaço Jovem. O nome é sugestivo, né? Mas o que que é, o que que acontece no programa Espaço Jovem, minha gente? Olha, o programa Espaço Jovem é um programa voltado para a juventude espírita. Nós buscamos ir até o jovem, até as juventudes. Sim. Estar acompanhando o trabalho que é desenvolvido dentro dessas juventudes. O que tem de bom da arte espírita, porque você sabe muito bem, né, Marcelo? O quanto tem jovens muito talentosos. Então, através do programa, a gente costuma estar levando isso. Porque o nosso intuito é esse, é estar perto da juventude. Porque o Espaço Jovem é um programa da juventude. Esse é o nosso foco. Sim, além do espaço também, é uma forma também de uma ferramenta de divulgar. Não só novos talentos que estão surgindo no movimento espírita, mas também uma forma também das casas, até mesmo jovens, abrindo um pouco as portas da sua casa espírita, para também conhecer o trabalho, até mesmo o nosso lema do Espaço Jovem também, a questão da integração entre as mocidades. Então, não é à toa que o Leonardo, que ele está sempre mais em eventos e tudo mais, ele está lá, de vez em quando eu estou me dando em alguns eventos, a Caísa também, está sempre levando um pouco, não só a questão do nome da rádio, mas também a questão da importância desse espaço. Porque é desse espaço, quer ou não, que a gente também entende o que os jovens estão falando. Sim, sim. Vocês têm bastante interação. O jovem, ele hoje está atuante, o jovem espírita, mandando perguntas, mandando eventos para vocês divulgarem. As pessoas estão sabendo que o programa Espaço Jovem, ele está de portas abertas para divulgar de um tudo aí dentro da doutrina? Olha, sim. Nós sempre estamos recebendo algumas mensagens pelo Facebook, sempre pelo Facebook. E pelo WhatsApp também, o pessoal dizendo que está gostando muito do programa Espaço Jovem. Sim. Porque a gente também divulga também os eventos espíritas, assim como você também faz, Marcelo. Sim, verdade. A gente faz, vamos dizer assim, essa jogada, né? Sim. Todos nós divulgamos a arte espírita. E o trabalho da juventude, é importante isso. Então a gente lá também busca fazer isso. E os jovens também, quando nos procuram, nos procuram justamente não só para divulgar, mas também com perguntas. Então fala sobre aquele tema, por exemplo, fala sobre caridade. Sim. Mas na visão, na nossa ótica, não só da doutrina, mas também coloca a pergunta tal. Com a pegada mais jovem, né? Mais jovem. Porque infelizmente você pegar o livro ali e tudo mais, aquela coisa, vamos lá. Siga no livro dos espíritos tal, no capítulo tal, no número tal, não sei o que, não sei o que. Uma coisa muito balética, né? Vamos combinar que fica chato. E além disso, a gente também, quando vai entrevistar, quando vai fazer entrevista com os nossos convidados, nós buscamos também saber os detalhes. Um exemplo, a gente entrevistou há pouco tempo o Kaique Assunção. Então a gente sabe que a peça do Kaique é uma peça excelente. E a gente sempre pergunta para o Kaique, Kaique, como é que foi feita essa peça? Quais são os detalhes? O estudo todo por trás, os bastidores. E é interessante que eles trazem isso para a gente. Entendeu? E é isso que o jovem quer. O jovem quer saber os detalhes, os detalhes dos eventos, os bastidores dos eventos. Sim, mais do mesmo. Para não ficar no mais do mesmo, né? Isso. Para poder sair um pouco, né? Então vocês sentem que tem bastante interação dessa galera jovem no programa de vocês? Sim, sim, exatamente. E as redes sociais, que cada dia está crescendo, obviamente a gente está caminhando no processo realmente de melhorar mais esse canal. Porque nós sabemos que, infelizmente, os jovens em si, eles têm muita questão das redes sociais. A rádio em si, a gente tenta até puxar, a gente divulga. A gente até, ó, mas eu ouço rádio, onde eu ouço? Ah, tem um tablet, vamos lá, o aplicativo. Então a gente também está trabalhando com essa, nadando contra a corrente. Porque vem as tecnologias avançadas e tem a questão da rádio. Então a gente está com essa dificuldade, mas a gente está lutando justamente para melhorar esse meio. O Facebook é um trabalho intenso que a gente faz. Porque quando a gente vai nos eventos, a gente não só faz as entrevistas. Nós agora, já faz cerca de uns cinco meses, né? Nós também filmamos os eventos. E as pessoas, quando veem as filmagens dos eventos, falam, poxa, que legal, vocês participaram. Poxa, eu não sabia que tinha esse evento e tal. Então é uma forma da gente estar divulgando. O programa Espaço Jovem tem essa função, divulgar a juventude espírita. Não só na voz também, colocando a imagem, deixando o jovem mais como um verdadeiro protagonista da questão. E a proposta é, futuramente, a gente também está com o programa ao vivo. Maravilha, muito bom. E vamos fazer muita torcida para isso. Agora vamos falar do protagonismo da juventude, gente. Qual dos dois está habilitado aí? Topa esse desafio. Que não é fácil, né? A gente falar o quanto protagonistas estão ou não. E mandar rapidinho um abraço para Namura Nagata Ishiro. Está assistindo a gente diretamente do Japão. Uma honra. Está te recebendo. Você que sempre gosta. Está sempre ligado no Falando de Arte. Um grande abraço. Namura Nagata Ishiro. Vamos lá, gente. Protagonismo juvenil. Falar um pouco sobre a questão do protagonismo. Sim. Eu posso até citar na situação quando a gente vai realmente entrevistar os jovens em eventos. Aham. A cada momento que a gente vai nas casas espíritas ou até nos eventos, a gente vai vendo o evento de jovens ou até mesmo quando é uma palestra da casa, mas o jovem se apresenta, a gente fala sobre justamente a importância desse protagonismo. Na minha visão, os jovens de hoje serão os futuros trabalhadores do amanhã. Sim. E os mais velhos que estão hoje, é uma coisa natural da vida, vai desencarnar. E aí, justamente, tem esse ciclo. É o que a gente percebe muito nas casas espíritas, que isso vem melhorando gradativamente. A questão do protagonismo. Sim. O que eu quero dizer? Onde o jovem se sente parte daquele elo que ali se encontra. Aham. E o protagonismo juvenil também, é claro, né? Simplesmente você deixar o jovem ali solto, acabou... E acabou é para a gente ver algum erro também, ficar criticando, ficar perturbando e não dar um apoio, né? É, o que eu sinto em algumas casas, que eu já fui e tudo mais, não colocando aqui, tipo, até mesmo os jovens, como conversam com a gente, é justamente essa dificuldade do jovem ter esse sinal de pertencimento. Então, infelizmente, os jovens acabam se afastando da doutrina, ou até mesmo se afastando da casa espírita, justamente sentindo falta desse elo. Aham. Porque, às vezes, o jovem, quando ele procura em si a casa, ele procura realmente para ter aquele apoio. Sim. E entre outras coisas. E o protagonismo em si, quando ele se sente parte, é você estar ali, o jovem está fazendo ambientação, é o jovem estar ali propondo o tema que ele quer estudar, é o jovem justamente estar ali na frente. É claro, tendo um trabalhador ali intermediando, intercedendo, e aos poucos isso está melhorando. Já teve épocas que foi bem difícil. É. E é importante falar também na questão do protagonismo, né? É as casas estarem abrindo espaço para o jovem. Sim. Eu tenho, através do Espaço Jovem, ido a diversas regiões. Aham. E uma das coisas que os jovens sempre comentam é sobre o espaço. Olha, ainda... Aí eles comentam comigo. Olha, Leonardo, eu estou precisando de espaço. A minha casa, às vezes, não abre esse espaço. Então, está no momento, né, de se haver uma maior transformação e um maior investimento na arte espírita. Aham. Porque a evangelização e a arte espírita, elas estão interligadas. A gente não pode deixar de esquecer isso. E, infelizmente, se esquece isso. Entendeu, Marcelo? Sim, sim. É muito complicado que nem sempre se dá a devida atenção, o devido espaço, o devido momento para que possa florescer nesses jovens que, às vezes, têm essa vontade e que, às vezes, sente essa... Não está puxando a favor, muito pelo contrário. Deixa você meio que morno, né? Inclusive, eles pedem encontros, mostras que eles possam estar divulgando esse trabalho. Porque, dentro do movimento espírita, nós não temos quase esse tipo de trabalho. São poucos, né? Os seus que desenvolvem. O seu, um exemplo, Marcelo, é um dos que desenvolve. O quadragésimo segundo seu desenvolve. O seu de Nova Iguaçu desenvolve. Cabo Frio desenvolve. Rio das Ostras desenvolve. Sim, sim. Mas não são todos os seus. É importante, né? Hashtag fica a dica que os conselhos espíritas de unificação, eles sejam mais atentos a esse que de colocar uma área específica dentro do CEF, meio Serviço de Evangelização da Família, alguém direcionado para a parte das crianças, alguém direcionado para a parte da juventude, para poder estar acompanhando os eventos do CERJ, para que... eu acho fantástico o nome do programa de vocês por isso. Para que dê espaço ao jovem. Sim, sim. É o que ele precisa. Exatamente. Até quero citar aqui uma coisa que até nossos irmãos evangélicos têm muito disso, que a gente tem precisado aprender muito com nossos irmãos evangélicos, é justamente desse grau de pertencimento a uma causa. Sim, sim. Que é uma coisa que, assim... Se sentirem úteis. Se sentirem úteis. E eu sinto ainda a falta disso na doutrina em si. Digo assim, na questão dos jovens em si. Eu vejo, assim, a minha família é evangélica, então eu sou um dos poucos espíritas da minha família. Sim, sim. Então, assim, eu vejo no grau de pertencimento do jovem, assim, Val, vamos lá. Apoiar de um início ao fim é você fazer... Quer fazer parte? Vamos, ora. Eles te fazem você sentir parte. É uma coisa que a gente precisa ainda aprender um pouco com nossos irmãos nesse sentido. O grau de pertencimento. Acho que no momento certo a gente vai conseguir, como o Leonardo comentou, né? Que em breve, talvez, aí corra um grande risco de vocês estarem ao vivo também. E isso faz com que o jovem, ele gosta dessa interação. Ele gosta de estar participando também. Então eu acho que... É importante isso. Faz parte, faz parte. Você comentou que vocês divulgam lá no Espaço Jovens os eventos. A gente divulga aqui também. A gente vai abrir o nosso quadro agora divulgando. Confesso que não vou divulgar muita coisa não, porque para eu ter a oportunidade de estar com dois amigos queridos e atuantes, eu não posso ficar falando muita coisa dos outros. Eu tenho que aproveitar para ouvi-los bastante, né? Então eu tenho que divulgar aqui o evento Espiritismo e Arte, volume 7, né? Que apresenta Acorde Luz no lançamento do seu primeiro CD. E Matheus Boechat, dia 10 de novembro, 6h30 da tarde, 18h30, com o apoio de muita gente do Acervo Espírita, da Rádio Espírita Esperança, da Aliança Espírita de Itaperuna. O apoio, né? Realizado pelo Estúdio Harmonia, organizadíssimo pela Congregação Espírita Paz e Harmonia. Hashtag fica a dica, galera lá da realização do Estúdio Harmonia, entra em contato com a gente ou da própria Congregação Espírita, aqui no programa Falando de Arte, que a gente vai trazer vocês para fazer uma pauta do programa. Galera do Acorde Luz, gente, vamos lançar o CD aqui na Rádio Rio de Janeiro também, que para a gente é muito importante. E sempre falando a mesma língua, né? Você falou do Kaique, a gente vem aqui divulgar também, da Companhia Teatral Mensageiros Entre Dois Mundos, de Chico Xavier e de Valdo Franco, com direção de Kaique Assunção, que todos nós adoramos, 30 de setembro, às 4 da tarde. Toda a renda será destinada e revertida para a Escola Espírita Joana de Ângeles. E eu, mais uma vez, cometa a gafe de divulgar o evento que já passou, gente. A produção desse programa está um absurdo, eu podia ter ficado calado, mas melhor não. Então eu vou dizer o seguinte, que qualquer peça da Companhia Teatral, Mensageiros, é um espetáculo. Mas vai ter uma, agora eles vão estar com uma peça, inclusive, agora a partir de sexta-feira. Se eu não me engano, é a peça Paulo Estevam, se eu não me engano. Ah, maravilha. Que vai ser agora no dia 5. Paulo Estevam musical. Isso, musical. Paulo Estevam vai ser agora no dia 5 até o dia 13, se eu não me engano, dia 26. É toda sexta-feira, às 7h30 da noite, ali na Tijuca. Maravilha, já me ajudou, viu? Já me ajudou a consertar um pouquinho a furada da produção, que por acaso sou eu mesmo que faço. Então, enfim, isso acontece, né, gente? Vamos combinar que a gente faz 400 coisas ao mesmo tempo. Queria mandar um abraço para a Erika Duque, que está participando direto do programa hoje pelo Facebook. Já pediu para a gente colocar o link do programa, né? O Marcelinho já vai colocar ali, se já não colocou, do Espaço Jovem, né? O link certinho. Queria saber de vocês dois, para a gente aproveitar bem o tempo. Se vocês têm espaço na agenda para palestras, para apresentações. Agora o Raí para apresentações musicais. Você vai ver que vai chover convite, meu amigo. Como é que está a agenda de vocês, brincadeira à parte aí? Vocês estão disponíveis para palestras sobre a utilização aí dos nossos queridos jovens para apoiar e divulgar a doutrina espírita? Como é que está a agenda de vocês? Olha, no meu caso, eu estou à disposição para ir nas casas espíritas. Todas aquelas que quiserem que sejam divulgadas as suas mocidades, que a gente possa estar acompanhando o trabalho, a gente está à disposição sim, entendeu? Para estar recebendo jovens, estar conversando com jovens, estar debatendo um tema. Que essa é uma outra proposta que nós temos dentro do espaço jovem. Ir até as mocidades espíritas e estar participando daquele tema. Que bom. Que a gente faz perguntas, obtém respostas, tem sempre uma troca, né? Algumas entrevistas a gente já busca, já está fazendo isso. Eu, inclusive, tive há pouco tempo lá no Sérgio, conheci a juventude do Sérgio. Ah, que bom, cara. É uma juventude muito boa, muito atuante. Sim, sim, sim. Então, assim, tem diversos trabalhos dentro do movimento, muito bons. Então, no meu caso, estou aberto aos convites. A gente já vai divulgar os telefones de vocês, então, ou o e-mail. André Raí, disposição também? Para estar rodando o Rio de Janeiro aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que salve o Brasil. O Brasil, quem sabe um dia, quem sabe. Por enquanto, no Rio. Ah, nas ondas da rádio, a gente consegue chegar ao todo o Brasil. Bom, a princípio, para mim, também, estou com a agenda aí, mesmo sendo um pouco lotada. Um pouco lotada, que eu digo assim, faculdade. E aí, você tem estágio, você tem a questão da casa espírita também, que eu evangelizo lá em Austin. Mas, de qualquer maneira, também, eu estou aberto, tanto eu, o Leonardo, como a minha Caísa. A gente está aberto a ir nas casas espíritas para poder conhecer os jovens. Eu tive a oportunidade de ir no Principiante de Boa Vontade, que fica ali em Ricardo de Albuquerque. Tive a oportunidade também de ir no Leão Deni, conhecer a mocidade lá, a mocidade, a espírita André Luiz. Eu tive também a oportunidade de conhecer outras casas espíritas. E também para a palestra, por que não? Maravilha. Para a gente também, justamente, conhecer, saber como é, e tudo mais, fazer um evento para jovens. E é uma coisa também, que eu até jogo também para o meu seu, lá, o meu quinto seu, que façam mais eventos com jovens, que a gente precisa da área da Zona Sul, que precisa realmente de muitos eventos jovens. Então, joga aí para o meu quinto seu, justamente, para fazer. Vamos aproveitar, claro. A gente está aqui na rádio, acho que para falar mesmo e mostrar o que a gente precisa, as deficiências ou não, para que tudo dê certo. E a gente pode entrar em contato com vocês através da página do Facebook, é Espaço Jovem, Espaço Sem Ocidir, Espaço Jovem, RRJ, tá? Facebook.com barra Espaço Jovem, RRJ. Marcelinho já colocou na live do nosso programa. Eu posso passar também o WhatsApp? Pode passar também. Olha, o nosso WhatsApp é o 21... 219-9276-3960. 319-60. Então, 219-9276-3960 é o WhatsApp exclusivo do programa Espaço Jovem, correto? Correto. E, além disso, não precisa só vocês estarem convidando a gente. Vocês podem mandar sugestões de músicas, sugestões de temas, eventos da sua região, porque o objetivo do programa é esse. É estar divulgando tudo da juventude espírita. Exatamente, ó. Também, gente, pode trazer também críticas também. Estamos só abertos também a críticas também. Pode também trazer sugestões para a implementação do programa. Pode... Vocês sintam-se abertos, porque o espaço é de vocês. Espaço Jovem. Inclusive, eu quero aproveitar e mandar um abraço para o Biraci Alves, que acompanha não só o Falando de Arte, como também acompanha o Espaço Jovem também. E a Rogério Itaboraí, que também está sempre ligadinha também, não só no Falando de Arte, como no Espaço Jovem. Que maravilha. Agora o meu amigo Raí vai se preparando, porque ele vai cantar a sua... A segunda canção não é dele agora. É uma música aí bem atuante do movimento Jovem Espírita. Então a gente vai aproveitar a oportunidade. Eu e o Léo vamos ficar quietinho de novo. Não vamos cantar juntos. Vamos deixar ele tocar e ele cantar. Se conhecer, pode cantar, gente. Porque senão a gente fala bastante. Para poder não dar problema. Vamos lá. André Raí, com sua participação ao vivo aqui no Falando de Arte. A próxima música agora que eu vou tocar será a música Pense Já no Amanhã. O que você está fazendo agora Pense já no Amanhã. A vida passa, não demore, encontre a sua direção Se você quiser mudar o mundo Só depende de você Deixa fluir o que vem lá do fundo do coração É hora de mudar, de encontrar a direção De tentar abrir as portas do seu coração De tentar mudar o mundo Através do amor Demonstrar que a juventude Tem o seu valor Tem o seu valor Tem o seu valor Maravilha Ao vivo no programa Falando de Arte da Rádio Rio de Janeiro Os dois integrantes, coordenadores, produtores e apresentadores do programa Espaço Jovem Que vai ao ar todo domingo às 16 horas Falei o horário certo? Sim Todo domingo às 16 horas Uma maravilha Muito feliz de estar recebendo vocês Marcelinho, vamos ver quem ligou até agora Tivemos várias participações pelo Facebook O Romulo Baldez, esse eu conheço Daqui da Ilha do Governador, Grande Romulo Fabiano Lopes de São Gonçalo A Índia Lopes de Belfor Roxo Elidir de Engenho Novo A Leontina de Inhauma A Norma Teléfono de Senador Camará A Odaleia de Oswaldo Cruz Fernando de Madureira A Clarice, a Marisa e o João Constâncio de Anchieta A Isadora e o Willis de Vargem Grande Érica Duque de São Gonçalo Mônica Tomás da Tijuca Lília Abreu da Ilha do Governador Meu amigo Rafael Vale Lá da Minha Terra E a Lucimar Nascimento do Flamengo E agora, gente Não tem jeito Enquanto o Marcelinho faz o sorteio ali Eu abro pra vocês deixarem aí as últimas Uma mensagem que cada um tenha Curta, né? Porque o nosso programa é o Viver É rápido Então não tem jeito Uma mensagem que vocês Apresentadores do Espaço Jovens Deixem pros nossos ouvintes Nossos jovens e nossos Jovens não tão jovens Pra todos A mensagem que eu deixo É que, jovem Continue o seu processo De aprendizado Aproveite Todas as oportunidades Que você tem hoje em dia E se não E se as coisas não estiverem Como você Deseja Procure Estar buscando caminhos Pra alcançar Todos os desafios E o que vocês precisarem Com relação ao Espaço Jovens O Espaço Jovem Está à disposição De vocês Está à disposição Maravilha André Raí Eu vou ser bem curto Porque eu falo muito Então é melhor ser mais curto E objetivo Porque nós jovens Somos muito ansiosos E a gente não gosta muito Das coisas prolongadas Então eu vou dizer Pra vocês, jovens Como diz aquela música De Alan Filhos Vai e enfrenta As tormentas Do Alan Mar Então Nós somos A esperança do amanhã Então Confiem em vocês Obviamente com moderação Com a consciência De que a gente Está fazendo a nossa parte Vocês jovens Nós jovens De modo geral Seremos os futuros Trabalhadores de amanhã Com certeza E com essa mensagem Muito bonita Dos dois amigos Aqui Vou informar Quem foram sorteados Olha aí O grande sorteado É um cara aqui De pertinho Que vai vir correndo Buscar O lançamento De Alan Filho O CD Recomeço O segundo volume De CD Do Alan Filho Romulo Baldez Daqui da Ilha do Governador Parabéns pra você Meu amigo E a Leontina De Inha Uma A Leontina ganhou O Voz e Violão O primeiro CD De Alan Filho A gente fica muito feliz De estar fazendo esse sorteio Porque imagina Se ninguém entrasse em contato Né? É Porque desse nome Telefone Ficar só a gente aqui Mas enfim Marcelinho Muito obrigado Pela sua primorosa participação Tá? Porque a gente não consegue Trabalhar Se não tiver alguém Atento aí Nas mídias sociais Ok? E você é um jovem Eu entrevistando Espaço Jovem Marcelinho Vai falar alguma coisa Marcelinho? Muito obrigado Muito obrigado Eu queria mandar um abraço Pra vovó Dorinha Que está em casa Que a gente encontrou Com ela na rua Ela mandou um abraço Falou que tá sempre na escuta Um abraço É isso aí Vovó Dorinha Um abraço pra você André Raí Agradecimentos finais Dez segundos Ok Muito obrigado Por seu programa Muito obrigado Aqui por todos O mundo estarem conosco E esperamos vocês Aqui no Falando de Arte E também no Espaço Jovem Agradecimentos finais Como sempre vocês já sabem Semana que vem A gente volta As duas da tarde Com mais um programa Falando de Arte Um abraço Muito obrigado A Rádio Rio de Janeiro Apresentou com Marcelo Gonzalez E Bárbara Brito Falando de Arte Trazendo para você O teatro A música O cinema E as artes Com o Espiritismo A Rádio Rio de Janeiro